Aconteceu na última sexta-feira, na Unisp de Vilhena, uma coletiva de imprensa com os delegados Arismar Araújo, Fábio Henrique Campos e Núbio Lopes. O encontro foi para exposição de dados sobre a queda no índice de homicídios na região e o aumento na porcentagem dos casos solucionados em relação a 2016. Tivemos um total, por favor, André, de 38 homicídios em Vilhena, na circunscrição de Vilhena, que inclui Chupinguai, não é isso? Em 2017. Desses 38, nós tivemos 17 solucionados. Redução na regional de 27,63 nos números de homicídios e latrocínios. Feminicídios, a gente não trabalhava com essa estatística, agora a gente tem um número básico para começar a verificação para os próximos anos, não é, doutor Fábio? Aqui em Vilhena e também nas outras cidades do interior de Rondônia. O delegado Arismar enfatizou também que por mais que um caso seja antigo, raramente será abandonado. Tanto que após a criação da delegacia especializada, nove casos foram solucionados, sendo um deles de 2010. 17 solucionados, que dá um total de 56%. Eu vou chegar no percentual correto dentro da nossa metodologia da Polícia Civil de Rondônia. Então, vocês verem aí que a lista anterior, por favor, ela tinha mais em vermelhos aí. Na segunda, que já quer dizer mais na época da implantação da delegacia especializada, já houve um aumento de produtividade com essa equipe comandada pelo doutor Núbio. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e deixar claro o seguinte, que realmente a criação da delegacia de homicídio, como disse o doutor Fábio, como disse o doutor Arismar, foi pontual para efeito de apresentação de melhores resultados da investigação da Polícia Civil. Também foram comparados, em relação a anos anteriores, os números de latrocínios, feminicídios, suicídios, acidentes de trânsito, entre outros. No ano de 2017, 55 homicídios foram registrados, entre eles, quase 70% causados por arma de fogo. Aqui também estendo, inclusive, a participação dos senhores, porque eu já disse lá na minha sala, no meu gabinete, que a divulgação também, ela estabelece um vínculo de confiança que foi referido pelo doutor Arismar, da sociedade com a polícia. E isso acaba desaguando numa informação confidencial que nos é prestada, numa denúncia anônima que acaba que, no final, facilitando, mesmo que a gente já tenha aquele tipo de informação, mas também facilita. Então, a divulgação, a imprensa, todos nós empenhados, realmente nós poderemos alcançar, não só estes estados, mas eu creio que estados melhores ainda, porque nós temos que ter esse comprometimento de melhorar.